Primeiramente eu não entendi e sinceramente incomodava E se perguntavam eu só ficava quieta Eu sei que ele é uma boa pessoa, mas ele não faz o meu tipo E eu nem mesmo queria ser sua amiga Quando é que isso aconteceu? Antes que eu percebesse, eu me apaixonei por você O que é que causou isso? Eu não consigo me lembrar de nada O vírus de coração, ele me infectou E não há vacina para me curar Eu só consigo pensar em você e mais ninguém Eu sequer consigo me concentrar Você nem sequer é bonito E todas as minhas amigas me perguntam o que é tão bom sobre ele Mas até agora eu não encontrei alguém com olhos mais honestos Eu simplesmente não consegui resistir Como é que isso aconteceu? E a todo momento eu espero por você Eu choro escutando a love song Eu odeio a inocência das erotas O vírus de coração me fez mudar tanto Eu fico vermelha sempre que o vejo Fica difícil de respirar E minha mente se esvazia Eu nunca soube como o amor é Isso não pode estar acontecendo Pelo menos foi nisso que eu acreditei Mas já com jeito eu comecei a gostar de você O vírus de coração me deixou doente E não há vacina para me curar Eu só consigo pensar em você E não há ninguém Eu sequer consigo me concentrar Eu sequer consigo me concentrar Eu sequer consigo me concentrar